A CIDADE NO BRASIL Chama a polícia! Chama a polícia! Pra, pra, polícia! Chama a polícia! Pra, pra, polícia! Chama a polícia! Pra, pra, polícia! Chama a polícia! O suave desce na fiqueira A vaca do polícia Tirene acesa Alvenda a estatística Virou o escar A presa se apaga Acabou na justiça Em tratão tem que morrer Então não viva o choque Integração à sociedade Não existe a contínua Roda, mata, mais caras ainda Ganha hipótese E tem mal no fim candidato Pra assinar o som Na ideia de pensar Pode ficar esquisito Pro passarinho Pro passarinho Que dá bom dia Acabado Com a barrajada Dos picos Vacilão Então pensa que é nego dito O jogo Da polícia Na história Que que te segue Perente Buscar lei Se pro chefe Mate Não pensa no asfei Ei! 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 Acorda a 16 CPM de hoje 16 E não penei Ele foi enterrado Como 12 Cara já bateu Que promove no cargo E ganha medalha Ha! Porto não fala Tipo chave é Não trabalhou de parha Mas só serou mal Auei Não tem feio mal No treta Perna em frente Na gaveta Promoção do capeta Cidadão comum Que põe a fara O donado ré Tipo a serpente Trocando de pele Pro jardim do Éden Firmeza Firmão Luzido Doidão Tem que ser chaparral Pra interpretação Pânico Terror Na população A vez da lei Mota medo Muito mais que ladrão Tá tudo errado Tá tudo errado Os valores do país Estão trocados Tá tudo errado Tá tudo errado Hoje é destemido Quem deveria ser refeitado Opa, opa, opa Em cima Com viagem a guiar Opa, opa Civil Polícia militar Se ligou E quem não se precisou Alô, alô É só ligar Vai, 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 filha da puta Vão pra cabeça, vagabundo Vai, vagabundo Vão pra cabeça Saindo pra onde? Tá vindo pra onde, vagabundo Vai, vai Chama a polícia Pra, pra, polícia Chama a polícia Pra, pra, polícia Chama a polícia Chama a polícia Pra, pra, polícia Chama a polícia Alô, polícia Alô, polícia Onde é que cê está? Quando o meu povo diz cá Alô, polícia Alô, polícia Não haverá paz Se não existe justiça Mas quem é quem? Quem é quem? Quem é do mal? Quem é do bem? Alguém me explica Quem é que rouba e que mata? Zero, zero, sete Manda mais um padisoto Corpo acontece na mata Não, nazismo incorporado Tô ligeiro Não vai com o contra Não virre de resuscitado Enfiltado nessa porra De quebrada De liela Do peco Mal para Tô pira na bocada Oh, truque na favela Então corra, corra Da Sosom e Gomorra País da justiça O PM deu a louca Na blitz e quadro O doiga, doce na mão Vi a vida por um fio Escorrendo no escadão Mas quem não deve não teme Mas teme, se teme É que teme Jouar na cala Do camurão da PM Que adota o regime Da ditadura É do rei eficaz Da polícia tortura O robocope na rua A rota faz seu papel Controle o remoto Na mão do anjo Que caiu no céu Planeta, terra e perigo Diz Cadê os defensor Do fraco e oprimido Power range aqui não tem Muito menos, super menos Amor feitou Eu tô ligado Guia mais de cem Net se luta e guardado Apaisando também Pau do gato Sem massagem Sem carinho, neném A culpa é do governo Má remuneração Má preparação Da corporação A U-Bag de segurança É a fábrica de ladrão Esquece da casa do pódio Só protege a moção Ô, generalização Robôs em uso, não Tem moro que anda na linha Corre pelo ganhador Corre pela justiça Não faz bico de ladrão Hey, hey Churis Calo Consegue na missão Aqui ganso, não Ladrão também, não Que a justiça seja feita Hipocrisia, não Copo cheio, batala de cima Regralha, preto, bom Churupi da condomínio Com satisfação, mas Não confio na polícia Polícia, polícia Raça do caralho Confio na polícia Raça do caralho Não confio, não Confio, não Confio, não Confio na polícia Polícia, polícia Polícia, polícia 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 Não confio na polícia Raça do caralho Não confio na polícia Não confio na polícia Raça do caralho 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 Sem palavras pra vocês, rapaziada!